Vamos decorar lata utilizando a cola de silicone da Tecbond, papel, tecido e mini bandeirinhas de EVA. Depois vamos colocar docinho nessa lata para decorar a mesa com o tema Festa Junina. Pode ser também para a Festa Julina. Legal, né? Fácil demais. Deixe aí o seu like, seu comentário. Compartilhe essa ideia com as amigas. Você pode também utilizar essa lata como lembrancinha. Olha que cestinha linda! Agora é só colocar os docinhos ou pipoca e decorar ou presentear. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Em breve tem mais novidades com esses produtos maravilhosos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!